Fala galera, beleza? Viva a liberdade! Programa estreando hoje, caderno de serviços especialmente feito pra você que tá aí procurando se inserir no mercado de trabalho, se reinserir no mercado de trabalho e que tal a gente começar já o ano 2024 aqui no Senac com o João de São de Moura sempre trazendo informações muito importantes pra você pra hoje, pro presente e também pro futuro, até porque o Senac mais uma vez oferecendo vários cursos de graça pra população, pra você, tá só esperando você fazer a sua inscrição são vários, mais de 200 vagos e a gente estreia o caderno de serviços já nesse jeito, nesse nível pra que você possa mudar a sua vida, a sua rotina, melhorar de vida desenvolvimento humano, social e econômico o João de São, bem-vindo ao caderno de serviços já tá acostumado, já é da casa, teve a liberdade a ele e a gente começar o caderno de serviços aqui no Senac é uma grande satisfação, uma grande honra pra mim, pra liberdade e principalmente porque a gente tá trazendo mais um importante acervo pra população várias vagas, cursos de graça pra mudar a vida e quem tá assistindo a gente agora, João Anderson Ok é uma honra nossa, né, fazemos parte do Senac poder estar inaugurando esse esse novo quadro, né, da TV Liberdade o caderno de serviços então já iniciar desejando a todos um feliz ano novo e informar, né, que o Senac ele já inicia o ano com essa mega oferta também, essa grande oportunidade, então são 200 vagas em cursos de capacitação profissional cursos totalmente gratuitos então são cursos custeados pelo PSG que é o Programa Senac de Gratuidade então como creio que todos já bem conhecem, né então são aqueles cursos totalmente gratuitos que massa curso com a excelência com o padrão de qualidade do Senac e estamos aqui então são 200 vagas cursos no segmento de gestão gastronomia, beleza, tecnologia tem muita coisa bacana e assim de repente quem está em casa agora começou o ano já desanimado, desmotivado está num emprego até às vezes que não gosta está num trabalho que não gosta e está em busca de novos ares novos horizontes está aqui o Senac oferecendo como é que funciona assim para fazer a inscrição, Jonathan? Exatamente, então como você bem falou, né são cursos para diversas áreas diversos públicos então você que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho você que já está trabalhando mas que pretende mudar a sua área ou se qualificar na área em que você já esteja atuando e de repente até o sonho, né num desses cursos aí eu sonhava em fazer esse curso e não tinha oportunidade agora tem e agora tem e até mesmo você que pretende empreender então nós temos cursos em diversos segmentos para quem tem interesse em participar desse processo basta vir até o Senac munido dos documentos cópia do RG CPF comprovante de residência e o comprovante de escolaridade então vem aqui até o Senac procura as nossas atendentes aqui nossa central de atendimento e garanta a sua vaga as inscrições já iniciam amanhã então nós já temos turmas cujas inscrições iniciam amanhã outras turmas iniciando no dia 15 certo os cursos eles são ofertados como eu falei pelo PSG que é o programa Senac de gratuidade que está destinado a pessoas de baixa renda cuja renda per capita não ultrapasse dois salários mínimos certo a partir de 15 anos de idade já temos cursos também temos cursos para quem tem um fundamental completo para quem tem um ensino médio está bem diversificado vamos traçar aí vamos mostrar mais ainda assim quais são esses cursos então nós temos aqui na área de beleza eu estou com um curso de barbeiro no horário da manhã então é um curso que ele vai de 8 até as 12 horas certo temos um segmento de gastronomia auxiliar de cozinha salgadeiro preparo e serviço de coquetéis então esses cursos eu tenho aqui por exemplo salgadeiro auxiliar de cozinha esse salgadeiro por exemplo é um daqueles cursos geradores de renda então o aluno antes mesmo de concluir o curso ele já está apto a montar o seu próprio negócio perfeito e nesse ramo aí tem muita coisa que está acontecendo e às vezes a gente não sabe porque não está naquela bolha mas quando você começa a observar mas eu passei por isso recentemente essa questão de cerimonial de estar por dentro do que está acontecendo ao redor e o que tem de gente ganhando dinheiro espaço no mercado com esse tipo de segmento é maravilhoso exatamente e tem espaço para todo mundo exato exato e vale salientar que esses cursos eles atendem tanto aquela pessoa que já trabalha na área que já tem algum conhecimento se aprimora como também aquele que não conhece nada do assunto mas que pretende atuar nessa área então o curso ele traz o curso ele traz uma metodologia de ensino que tanto para aquele que está iniciando como para aquele que já tem uma experiência que já tem o seu negócio mas que pretende aprender novas técnicas para aplicar em seu negócio então o curso ele vai se adequar perfeitamente maravilha além desses tem barbeiro salgadeiro barbeiro salgadeiro auxiliar de cozinha na área de informática temos o operador de computador na área de gestão assistente administrativo e na área de assistente de marketing vendas e tem também o promotor de vendas quer dizer bem diversificado para todos os gostos para você que se identifica com uma área ou outra vem aqui qual o horário de funcionamento para o pessoal fazer a inscrição as inscrições elas iniciam 8 horas da manhã então vem até a unidade pega a ficha então vai ser atendido aqui em nossa central de atendimento de 8 da manhã até as 20 horas não fechamos para almoço então não tem intervalo de almoço para quem já está trabalhando de repente quer aproveitar esse horário do almoço para vir aqui garantir sua vaga aproveita a partir de amanhã dia 10 iniciaremos as inscrições inscrições abertas a partir desse dia 10 e você vai além disso você não conhece ainda mas a estrutura do Senac Arapiraca é espetacular primeiro mundo fica aqui Santa Edivis aqui ainda no bairro Santa Edivis bem pertinho aqui do centro administrativo do Sesc enfim faça o acesso e aí você vem traz a documentação necessária faz a inscrição e vai mudar o rumo dessa prosa exatamente no caso mais especificamente na rua Marinette Francisca Nunes bairro Brasiliana vizinho ao bairro Santa Edivis então a gente tem as referências centro administrativo o shopping o açaí então tudo pertinho aqui só retificando aí o bairro Brasiliana bem ao lado aqui porque é tão coladinho é vizinho então a gente às vezes se confunde mas é coladinho o bairro Brasiliano todo mundo conhece então fácil acesso o Senac aqui é uma super estrutura para atender você o seu conhecimento para levar você a um outro nível ou como dizia o jogador do Flamengo a outro patamar no mercado de trabalho Johnson obrigado sucesso sempre e uma honra uma satisfação a gente poder começar o caderno de serviços já nesse nível trazendo informações sobre o Senac Unidade Arapiraca com mais de 200 vagas sendo oferecidas para o pessoal mais informações o pessoal pode conseguir isso então a gente agradece pela oportunidade mais uma vez é um honra muito grande e mais informações poderão entrar em contato conosco também pelo WhatsApp 21 22 7858 perfeito caderno de serviços oferecendo muito mais condições informações oportunidades para você amanhã a gente volta trazendo muito mais informação valeu pessoal vida que segue sempre TV Liberdade AL a TV que respeita você tchau